Quando bate a saudade A tristeza vem dizendo Que eu vou ficar sofrendo Mas eu não aceito e digo não, não Saio louco pelas ruas Preso nas lembranças suas Me culpando pelo que eu te fiz Você deve estar dormindo E eu estou aqui fingindo Que não quero mais quem eu sempre quis Com medo de ser feliz Amanhã, quando o sol me acordar Vou sair Vou sair e tentar te encontrar Amanhã, amanhã Vou pedir, vou pedir Pra você tentar me perdoar Amanhã, amanhã Quando o sol te acordar Saio louco pelas ruas Preso nas lembranças suas Me culpando pelo que eu te fiz Você deve estar dormindo E eu estou aqui fingindo Que não quero mais quem eu sempre quis Com medo de ser feliz Amanhã, amanhã Amanhã, amanhã Pra você tentar me perdoar Amanhã, amanhã Quando o sol te acordar Amanhã, amanhã Quando o sol me acordar Vou sair e tentar te encontrar Amanhã, amanhã Vou pedir pra você tentar me perdoar